Há 30 anos, nascia a Xé Music. Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua... De lá pra cá, a festa só fez crescer, com cada vez mais trios e foliões. E pra cuidar de tanta gente, o governo do estado trabalha cada vez mais. São mais de 20 mil policiais, guias e monitores, postos de informações, saúde 24 horas. Tudo isso pra você brincar o carnaval na paz e com alegria. O Carnaval da Bahia. A Xé pra você. A Xé pra você.